E nós começamos esta edição do Brasil em Dia com a votação na Câmara dos Deputados da proposta de reforma tributária. Dentre outros pontos, a proposta unifica cinco impostos em apenas um que vai incidir sobre o consumo e vai ser gradativamente implantado no país nos próximos anos. E quem tem mais detalhes sobre essa votação é a repórter Gabriela Noronha, que fala com a gente direto do Palácio do Planalto. Oi Gabriela, boa noite para você. Quais as novidades que você conta aí? Boa noite Roberto, boa noite a todos que nos assistem. Olha, em mais uma rodada de votação, a Câmara dos Deputados aprovou hoje o texto base da proposta de emenda à Constituição que atualiza o sistema tributário brasileiro, a chamada reforma tributária. Esse texto base foi aprovado em primeiro turno por 371 votos a favor e 121 contra. A gente lembra que por se tratar de PEC eram necessários apenas 308 votos a favor. O texto agora vai passar por votação em segundo turno. Antes, no entanto, os deputados votam os destaques apresentados à proposta. A gente lembra também que essa proposta já havia sido aprovada pela Casa em julho deste ano e o Senado, no entanto, fez mudanças aí no conteúdo, o que obrigou uma nova análise da reforma pelos deputados. De volta à Câmara, então, não houve maiores mudanças no texto e sim ajustes, com alguns pontos retirados, como o que criava a CID, um imposto adicional para taxar produtos de outros estados que concorrem com os produtos fabricados na Zona Franca de Manaus. E, olha, com isso, então, foi mantida a vantagem competitiva da região com o uso de IPI. E, assim que a PEC, então, for aprovada hoje, não sabe se é hoje essa votação, mas assim que for aprovada em segundo turno na Câmara, a PEC segue, então, para a promulgação, que é um ato que torna o texto parte da Constituição. A gente lembra que a PEC simplifica o sistema tributário e, entre as principais medidas, a reforma unifica cinco impostos que serão substituídos por dois. O CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, vai reunir os impostos federais, PIS, COFINS e IPI. E o IBS, Impostos sobre Bens e Serviços, vai unificar o ICMS, Tributo Estadual, e ICS, Tributo Municipal. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falou hoje sobre a aprovação dessa PEC. Vamos assistir. Eu penso que é um dia realmente importante para o Brasil. Foi de muitos anos, são 40 anos que se fala em reforma tributária no Brasil. Já houve várias tentativas. Os nossos governos, no passado, tentaram por duas vezes, o governo Lula, duas emendas constitucionais, uma delas apoiada por todos os governadores e, ainda assim, essas iniciativas não foram aprovadas. O Brasil amadureceu. Sabe que precisava enfrentar essa agenda, que é a mais importante das reformas, porque ela organiza o sistema produtivo, coloca o Brasil em compasso com o que tem de mais moderno no mundo. E eu penso que, pelo que ouvi dos senadores, o texto base aprovado na Câmara será promulgado ainda este ano. Então, nós temos total condição de, já no ano que vem, encaminhar para o Congresso Nacional as leis que vão regulamentar os dispositivos constitucionais, mas já com os parâmetros estabelecidos e com grande parte das decisões já tomadas.